Música Bem-vinda a Angola Yasmin Obrigado, muito obrigada, muito obrigada Então, seus fãs aguardaram muito por este momento E o que é que a Yasmin preparou para eles? Eu também agordei muito por este momento Eu e a E-Carga Music Portanto, nós preparámos coisas muito boas para vocês Muitas surpresas para o show de domingo Portanto, apareçam para ver Não posso dizer muito mais que isto Estar a compartilhar o palco com vários artistas angolanas E artistas, temos os Kassavs, Levití Temos um monte de artistas Como é que está a ser para si? Entusiasmante, porque eu ouço Kassav da banca de jazz Desde que eu era Matias D'Amato Desde que era muito pequenina Portanto, estou muito entusiasmada por partilhar o palco com eles E honrada também, não é? Aqui em Angola, primeiro eu gostava de conhecer a cidade Gostava de conhecer Luanda Espero que tenha tempo para fazer isso Gostava mesmo muito de conhecer Luanda E gostava de provar fungos Nunca comi fungos Será que vai ser já neste almoço? Tenho mesmo de provar fungos Vai ser no almoço de hoje? Não sei, vamos ver Se houver aqui, por acaso ainda não experimentei Mas se houver, vai ser Tem um raio-x platinado Com um monte de questões relacionadas à Yasmin E gostava de responder Essa é do estilo ping-pong Então vamos rápido Nasci da AUS AUS, eu nasci quando? 28 de setembro de 1995 Quase a minha data, quase Eu sou de 29 de setembro Quer dizer que na semana Está perto Natural de? Portugal Apelido? Carvalho Se fosse uma cor, qual seria? Branco Viciada em? Cantar Uma mulher incrível Perla Um homem incrível Badocha Se fosse um gênio da lâmpada Parceria você Qual desejo viria? A minha filha aqui agora Se pudesse entrar em um filme Em qual entraria? 007 James Bond Não sei Claro Se fosse uma música, qual seria? Vindo de Valverde de Matias da Mózea Perfume? Não é meu Nina Ricci Som? Um barulho que gosta O vento Filma? Tenho tantos filmes Ai eu odeio trabalhar com pressão Calma Um filme que eu gosto muito, muito, muito Spectral Prato predileto Bacalhau à brás Não vive sem? Comer Porcaria Doces Seu sonho é trabalhar com? Com a Beyoncé Podemos sonhar, não é? Uma frase Deus é bom O livro da sua vida Talvez Casada à Força Adorei esse livro João Varela? Meu marido O que é que significa Tayane para ti? Tudo Um dia triste Falta uma Um dia triste Um dia triste 11 de setembro Vocês são algumas das curiosidades da Yasmin O nosso tempo está cronometrado Temos aqui o Luiz a olhar Para nós olhar Então nós vamos aproveitar Ainda tem uma coisinha que eu preparei Eu conheço a Yasmin E acredito que muitos dos seguidores da Platina Line Conhecem a Yasmin Pelas músicas dela Que é óbvio, né? E ela faz uns covers maravilhosos É uma intérprete magnífica Eu acho que até não atirei o pau-gato A Yasmin fica Excelente Então, tem uma letra Que eu solucionei De uma música Que o editor vai colocar depois na entrevista Mas era para a sua interpretação Vais colocar o teu jeito nessa música Ok, ok Muito, muito bem Olha Yasmin Conhece essa música? Conheço Ah Tocou muito em Portugal no verão Muito Exatamente Então o editor vai colocar essa música Só para sentirmos aí A diferenciação dos 12 estilos Não é? Gostava que deixasse uma mensagem A todos os seus seguidores angolanos Que estão aqui Foram às 4 da manhã no aeroporto Uns estão aí na porta do hotel Para poder te ver Gostava que deixasse uma mensagem a eles Muito obrigada Eu sou extremamente abençoada E eu agradeço a cada um dos angolanos Que fazem com que a minha vida seja o que é Sem vocês não é absolutamente nada Portanto, muito obrigada Eu espero conseguir dar um abraço A grande parte de vocês E pronto Apareçam de mim Que é para nós termos aquele Aquele contacto, you know Exato Poderia dizer que também é platinada Sou platinada, sim senhora Cá tem como explicar Deixam ser borrarinha Aceita em janeiro Como provadinha Amor 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 O que é isso?